Tudo bom? Paitão de Uxodian aqui. Gente, você sabia que o culto ao sagrado, o culto aos orixás, está intrinsecamente ligado à nossa própria vida no dia a dia? Isso é, às vezes, não compreendido pelas pessoas que são de canon black, que são de culto ao orixá. Nós vemos por aí que as outras religiões também exigem, de alguma forma, que você, na sua vida pessoal, tenha boa postura, que você tenha bons princípios. O canon black também não é diferente. Por que eu digo isso? Eu digo o quê? Quando você renasce para o orixá, quando você vira um omó orixá, ou, como dizemos sempre, por tradição, o iaô, inicia-se com o iaô, numa casa de orixá, numa casa de canon black, você ganha um novo nome, você ganha novas formas de viver a sua vida, de viver o seu dia, a sua semana. Então, não cometa os erros de ser aquela antiga pessoa antes de você entrar, antes de você nascer para o orixá novamente. Tenha em sua consciência que seu ori agora é um ori diferenciado, é um ori que foi limpo, é um ori que traz um novo nome, que traz, que carrega consigo uma nova energia, e essa energia é a energia do axé, a energia de orixá. Então, não seja mais como antes, não utilize de caminhos que não servem mais para você e que não serviam antes. Então, a mensagem de hoje é, mesmo que a nossa religião não te exija uma mudança comportamental fora do axé, faça essa mudança você mesmo. Axé.